saltar com ela parada olá amigos e amigas de aqui quem fala é hiperdanger e sejam bem vindos a mais um vídeo desta vez estamos aqui para a segunda parte mas desta vez sem o volcano segunda parte de Uncharted 5 da Lost Legacy e vamos começar já fomos aqui ao atalhado do Pink Lutus e do tomate ta 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 muito bem e ela sabe subir escadas muito bem oh mano eu ainda não e ai ah pronto vai a ver oh maninho olha a lua mano oi oi Nadine vamos não foi assim tão mal ok agora vamos por aqui que está mesmo a apontar agora é recenso ok mentira temos que ir pelo cano por aqui a serio a serio tenho cuidado com este certeza que isto é seguro não Ah, não. Tipo, de certeza que isto é rudo? Não. Opa! Opa! Ok. Vamos bem. Oi, amigos. Puta fã. O Baldo tem físico, olha aí. O Baldo é o meu amigo Baldo. Ok, bota. O Baldo, por aqui. Sabes que nos estamos a acastar do covil do Assad. Sim, vamos pelo caminho mais longe. Já percebi porque é que te atrasas sempre. Nossa. E vamos! Oh, é bem. Opa! É bem. Usa a vegetação. Ah! Cobra 1 para Cobra, sim. Escuto. Percebido, Cobra 1. Vai para o Pink Lotus. Detetamos atividade. Escuto. Entendi, Cobra 1. Merda. Vamos! Vou pegar de base assim, olha. Agora é para onde? Para cima? O tesouro foi... É fácil! Ok. O que é contrário? Ai, puxa! Ok, e agora? Vamos ter que ir para onde? Supostamente é aqui, né? Exato. Vai pegar... Exato. Oh! Calma! Calma! Ah! Espera! Ela está... A agarrar... O quê? Nossa! Ali! Vamos! Vamos! O que realmente faz jus à sua reputação. Ok, está certo. Vamos! Emp... Empurra isto agora? Emp... Empurra não. Puxa-lhe. Louvo. Calma! 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 Espera-lhe. Calma! O que é que você tem que fazer? Sim Eu preciso de um pouco Contigo não Eu gostei especialmente na parte em que os gajos não reagem Os gajos não reagem Não, não, não Então é assim Eu sou um homem de gajos Eu fumo-las Coço-cabeça Dou um peido E eu morro também Menos um problema E é essa a minha vida Estar-te com os Vê, não foi assim tomar Pois não Só vai demorar um minuto Ok, a cena da fechadura foi fácil para mim Por isso acho que é simples Um já está Easy Também serve Vamos procurar o disco Oh peste, andei dito Muito obrigada Fica de vigia, ok? Sim Porra É como andar numa loja de antiguidades Ele tem andado ocupado Quanto é que achas que isto tudo vale? Um suficiente para manter a revolução dele a andar há muito tempo? Um 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 Ai ai Chamou-lhe de cabrona O mato O que é que temos aqui? Posso levar-lhe emprestado Ok Fraser Vá cá Parece promissora Está trancado Há pouco tempo O que era aquele mapa? Os gatos ocidentais, território e sala Ah, merda Não, na boa, não é nada que não saudássemos já Merda Ui Ah, fogo Ah Cuidado Ai Incrível Merda, temos de ir Ah Nadine Ross Que surpresa agradável Ah ah, cuidado irmãos Este tigre tem garras Passava Já se passaram tantos anos E tu Não envelheceste Um dia É dos teus olhos Estás à procura de trabalho Ouvi dizer que a storyline tem uma nova herencia Um revés temporário Nada muito complicado Pois claro, pois claro Para quem não sabe o que é a storyline Que tem que jogar O antes está chata de 4 Se quiserem que eu traga aqui Para o canal É só comentário O poder do documentário Isto é incrível É uma pena Eu e os meus homens precisamos de alguém do teu calibre O que é que estás aqui? Isto Isto não é a tua especialidade É uma boa coleção sem dúvida Chloe Fraser Colecionadora de Antiguidades Uma ladra? Estás a trabalhar para uma ladra? Chefe Temos um problema Chefe Pink Lotus Alguém matou a equipe inteira Descute Vou já por aí O disco Ah, pois Sobre isso No início Eu achava que tu eras Um simples Rebeldo Ah Mas tu conseguiste encontrar o Império Oysala Não é nada mal Mas o maior tesouro A presa de Ganesh Essa não é fácil de encontrar O que é que estás a fazer? Três invasões dos Persas Três guerras diferentes E passados todos estes anos Ninguém a encontrou Estamos perto Estão perdidos E a única hipótese Para chegarem minimamente perto da sua localização É encontrares alguém para te ajudar A decifrar Este artefacto Alguém com um bom conhecimento sobre a sociedade Oysala Exato Um perito Na história E cultura deles O meu preço é razoável? És um parasita Que explora a nossa luta Para encher os teus bolsos Para encher os teus bolsos Então isso é um não Parece-me um não Tens tomates Aprecio isso Os homens Mas eu não preciso mais dos meus peritos da treta Oh toma Matem-nas e atirem os corpos ao rio Deixa Nós vamos sozinhas Ai, 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 ai Não Eu já tinha Pelozado o coiso O comando Vamos atravessar o rio Pelozado 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 Ok, não É... É... É o outro Ninguém me vê Olha que ali Ok, é ali É ali É ali É ali Aaaaai Bora Pelozado Jumai Aqui dentro, rápido Também nesta cidade está tudo podre. A última pessoa que me traiu acabou morta. Ali está o teu rei. O teu contacto é melhor que esteja lá. Merda! Está na hora de partir. Andá lá! Vê contra as pessoas! Vamos lá! Isto é tipo um pequeno Vector. Isto é perigoso! Salta! Gooo! Obrigado! Andá lá! Não! Cuidado! Bench! 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá Desliza pelas luzes! Uuuu! Não é fixe! Vamos lá! Troféu conquistado! Você tem corda? Vamos lá! Tiveres sorte? Não preciso de sorte! Precisamos de toda a sorte que conseguirmos! Ainda estás a pensar no tal perito do Asab? Tem calma! Se o Asab não estiver nos gatos está mesmo atrás de nós! Além disso ele tem armas, veículos, centenas de homens e... Como já disse... Tem... Calma! Nossa! Parece ser uma chave! Talvez! Vamos ver! Ok! O tridente... Era a arma de Ganesh O arco e a flecha... De Parashurama E o... Machado... Foi uma dádiva de Shiva A grande batalha! O quê? A batalha onde Ganesh... Perdeu a sua presa! Se nós... Encontrarmos estes símbolos... Encontramos a presa! Nada malo, Fraser! Pois bem... Tens de agradecer ao meu pai... Mitologia hindu era a cena dele! Passou para ti? Deves estar orgulhoso! Está quase a amanhecer! Um... Um... Gamante! Vou-me preparar! Bom trabalho! Tens de estalagem! Depois... selectos! there's a spaceship! Hay boas por 900 sites! Tens deades! Tens deades! Tens deades! Tens deades! E juntas deades! Está chegando! Um longo caminho até resolver uma discussão. Eu só quero ter a certeza, ok? Da Índia para aqui. É uma estrutura moderna, portanto estamos mesmo no caminho certo. O que foi? Não estou a gostar disto. Tu também não gostas de nada? Não. Já percorremos quase 100 km sem qualquer sinal do Açab. Vê pela positiva. Se calhar chegámos cá primeiro. É pouco provável. Eu encontro a presa. O Açab é teu. Entendido. Encontramos-nos no jito. Ok? Ok. Terceiro capítulo. Acabamos nós. Espero que tenham gostado do capítulo 2. A Infiltração. Eu acho que os vídeos estão a ficar um bocadinho curtos. Por isso comentem só se querem dois capítulos em um vídeo. Em um vídeo. Comentem lá se querem dois capítulos em um vídeo. E com o Vulcano ou não. Eu sou o Hyper e vejo o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.